Estou recebendo aqui nos estúdios do RCN o Danilo, que é o gerente de negócios, e a Jaqueline Polizel, que é a gerente da loja do Cicobi MetalCred. Bom dia, primeiramente. Uma coisa que ficou marcada, e eu como entusiasta do cooperativismo, trabalhei muito tempo numa cooperativa de médicos, né? A loja que a gente está trabalhando, a gente vai conversar sobre isso. Mas hoje eu posso falar, agora eu estou muito entendo. Trabalhei muito tempo numa cooperativa de médicos, e o cooperativismo realmente faz a diferença. E uma das coisas que eu fiquei, assim, que impactou na inauguração desse ponto de atendimento foi a palavra segurança. É isso que o Cicobi realmente tem para os seus associados? Bom dia. É isso. Segurança através de uma gestão que com muito afinco faz todos os princípios do cooperativista serem entregues para os seus associados. Segurança porque tem um sistema a nível nacional, o sistema Cicobi hoje é o maior sistema de cooperativa de crédito do Brasil. E segurança porque é fiscalizado pelo Banco Central, sempre de perto ali, através das auditorias, acompanha os resultados, dando todas as diretrizes. Então, são um conjunto de sistemas, um conjunto de segurança que faz com que o nosso associado possa utilizar todos os produtos e serviços com muita tranquilidade. Muito bem. Jaqueline, agora os desafios, né? São muitos aqui em Três Lagoas. Se era por falta de estrutura, agora a estrutura você tem. Tem. Bom dia. Bom dia, Jaqueline. Então, nós estamos nessa inovação, né? Estregamos no sábado uma agência moderna, inovadora. Precisávamos disso porque o nosso crescimento foi resultado disso. E está valendo muito a pena. Agora é trabalhar bastante, conquistar mais ainda. E a nossa agência está lá, pronta para receber. Agora, Danilo, o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo pela Cultura FM ou pela TVCHD, por que eu devo procurar o Cicobi e o Metalcredit? Além disso, da segurança que nós acabamos de falar. Bom, as cooperativas oferecem um atendimento diferenciado, mas não só pelo atendimento, o DNA do cooperativismo faz com que os nossos associados consigam identificar a diferença entre as instituições comerciais. Nós estamos num momento onde as instituições bancárias, financeiras, comerciais, elas vão para o digital, elas automatizam os seus fluxos e os seus processos. Tudo hoje é plataforma, é atendimento via aplicativo. As agências bancárias, né, das instituições comerciais estão sendo encerradas, fechadas. Muitas instituições estão direcionando o encerramento da atividade do caixa bancário, direcionando todos os atendimentos para o ATM, que é o caixa eletrônico. Então, além dos princípios, as cooperativas, elas estão se posicionando nesse novo momento, fazendo com que o atendimento próximo, humanizado, seja entregue para os associados. Então, lá na cooperativa, o associado, ele não é um número, né, como numa instituição comercial, financeira comercial. Ele é um associado, ele apresenta ali as suas necessidades, e esse é o maior diferencial de uma cooperativa, é a capacidade de estruturar, de viabilizar bons negócios e construir soluções adequadas à necessidade de cada negócio. Então, contribui bastante para cada associado. Neste momento em que vivemos o Brasil, muitos, até a gente comentava com o Edilson lá, na hora da entrevista, essa instabilidade econômica, né, a gente não sabe para que rumo que o Brasil está tomando, né, Jaqueline. A cooperativa se mostra mais sólida justamente para essa pessoa que precisa investir, que precisa, desde colocar o seu salário, uma poupança, do menor até o maior, até um grande empresário, a cooperativa se põe nesse momento firme? Sim. Inclusive, o melhor diferencial do cooperativismo é que, na cooperativa, o cliente, ele não é só um número, né, ele é sócio. Então, ele sendo sócio da cooperativa, onde ele tem mais segurança, ele vai estar investindo dinheiro dele, ele vai ter o retorno, né, questão de atendimento, a questão de taxas, tudo ele vai ter esse benefício sendo sócio. Então, a cooperativa não é do banco, né, como se diz assim, ele é de todos. Então, é a união de todos que faz a cooperativa crescer e ter, né, maiores condições financeiras. Muito bem. Agora, Danilo, Três Lagoas realmente se mostra um cenário aí promissor para o cooperativismo e como o Cicobi Metalcrédito já se faz presente, né, pelo tanto de indústrias que estão vindo, tem o crescimento, tem a chegada, a retomada da UFN3, tem empresas, empreendedores, o Cicobi se mostra de portas abertas para todos. É isso. Identificamos aqui na cidade de Três Lagoas, há seis anos atrás, um público acolhedor, um público empreendedor e, identificando esse cenário, que tem tudo a ver com o perfil de gestão do Cicobi Metalcrédito, apostamos na cidade e estamos ampliando agora as nossas operações, a nossa agência, para que a gente também tenha a capacidade de atender bem, de atender com conforto, toda essa expansão que já existe e que ainda está por vir aqui na cidade. Então, estamos abertos, cooperados, não cooperados, a agência ficou linda, a agência tem um conceito muito acolhedor que visa fazer com que você, lá no Cicobi Metalcrédito, seja atendido do jeito que você espera ser atendido, com soluções justas, com atendimento próximo, tudo aquilo que você busca lá numa instituição financeira comercial e acaba não tendo, seja por motivo de taxa ou de atendimento, a gente espera entregar lá nessa nova agência, o Cicobi Metalcrédito. Por favor, passe para nós o endereço, então, da Cicobi Metalcrédito, aqui em Três Lagoas. Nós estamos situados na esquina da Rua Generoso Siqueira, com a Munir Tomé, bem próximo ao centro, local amplo, muitas vagas para o estacionamento, esperamos você lá para tomar um café, conhecer a nossa gerente, Jaqueline Polizel, que vem aqui com maestria, tocando todos os atendimentos lá, junto com a sua equipe, a equipe nota 10, né? A equipe nota 1000, nosso time, time de gigantes. Muito bem. Então, você que está nos ouvindo, nos assistindo, quer conhecer mais sobre o cooperativismo, posso te garantir que realmente faz a diferença na vida das pessoas, procure o Cicobi Metalcrédito, na Generoso Siqueira, com a esquina com a Bruna Garcia, o Munir Tomé, desculpa, o Munir Tomé, a Jaqueline estará lá com as portas abertas para poder receber e toda a equipe do Cicobi Metalcrédito. Gente, obrigado por vocês terem vindo aqui, eu acho que a reportagem deixou bem claro para vocês aí, segurança, pode ficar tranquilo, segurança. Agora, isso que você comentou também, realmente é de fato, né? Os bancos hoje, você só conversa com robô, não é, Totó? É robô, 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 e aí... Bote. Pois é. Acaba, cuidado para não roubar seu dinheiro, não é, Totó? Procure o Cicobi Metalcrédito, que lá você é atendido por pessoas. Danilo Latere, gerente de negócios do Cicobi Metalcrédito, Jaqueline Polizel, gerente da agência aqui em Três Lagoas, Dilson, só o meu amigo lá que eu não... Coge? Coge. Coge? Ô, Coge. Obrigado por vocês visitarem aqui os estúdios da RCN, sucesso. Obrigada. E bons frutos para a nossa Três Lagoas. Nós que agradecemos.